Fala vovó Oi meu amor O que é o amor de vovó? Onde está Peci? O que está fazendo? Se levantando Peci Sua prima está aqui Peci Sua prima está aqui Está bem feliz com você Fala vovó O que é o amor de Deus? Fuku todas as minhas oni Fala vovó 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 Não, 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 não Não, 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 não